Música Muita gente se assusta quando tem que lidar com a própria imagem ou com a própria voz. Você sabia que eu ouvia a própria voz? Bom, hoje em dia isso tá muito mais fácil de perceber, porque todo mundo grava áudio pro WhatsApp, eventualmente grava um vídeo, mesmo aqueles que não gostam muito. Tem que rebolar, rebolar e rebolar. Cada dia a mais, é fundamental. Eu tive uma experiência de muitos anos com professores que precisavam gravar, precisavam ter essa abertura, essa disposição pra gravar, pra passar um conteúdo que eles sabiam pra câmera, e isso muitas vezes se tornava um bicho de sete cabeças. E não precisa ser um bicho de sete cabeças. A gente pode ir galgando essa montanha aos poucos. Não tô falando que de um dia pra noite você vai virar um astro da televisão, mas eu te digo sim, com muita certeza, que é possível. Todos conseguem, tá? E o que é importante a gente saber, pra que a gente consiga conversar com a câmera, consiga se comunicar de uma forma interessante, você precisa saber que o seu jeito de falar é o mais interessante. claro que a gente limpa alguns vícios de fala, algumas formas de, no dia a dia, que eu conversando aqui com você é uma coisa, eu dando uma aula é outra. Aqui eu tô fazendo um bate-papo, tem um jeito de falar. Mas, quando eu tô dando uma aula, tem um outro jeito. Mas, em nenhum dos, em dois desses casos, em nenhum desses casos, é preciso perder o seu jeito de ser. Seu jeito, ele é o mais importante, é o mais valioso. Por quê? Porque ele é único. E, às vezes, esse jeito tá meio deturpado na nossa cabeça. Por isso a importância de entender as técnicas, mas, também, entender tudo que a nossa mente faz, muitas vezes, pra nos boicotar nesse processo. Então, eu tenho certeza que você quer se comunicar por vídeo, você pode fazer isso. Mas, existem algumas técnicas que podem deixar tudo isso um pouco mais fácil. Não é uma maravilha? Então, essa é a minha proposta. Uma das primeiras coisas que eu trato nesse processo é sobre o ego. O que é o ego? Muita gente trata o ego como uma entidade à parte. Não é, tá, gente? O ego tá dentro da gente. A gente precisa trabalhá-lo só pra que a gente consiga fazer aquilo que desejamos. Muitas vezes, o ego fica gritando. Quero desse jeito, quero do outro jeito. Todo mundo já passou por isso. Não, eu não, Célia. Eu nunca passei por isso. Com certeza, você já percebeu aquela vozinha interior que fica ali. Muitas vezes, te deixando maluco, né? Falando, 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 falando. Então, o ego, ele é muito crítico. Então, quando a gente pensa no nosso julgamento, a gente consegue perceber o nosso ego. Como que você tá em relação ao julgamento? Você julga demais? Você não julga muito? Você é tolerante? Você não é tolerante? Como tá esse equilíbrio? Porque tudo que é exagero é ruim, certo? Então, vamos combinar isso. O ego demais, achando que tudo é horrível, é ruim. Mas também, você não ter critério algum, achando que tudo tá perfeito, também é ruim. Dá pra equilibrar? E a gente percebe o ego da pessoa quando a gente faz algum tipo de crítica. E não tô falando pra falar mal, não, tá? É crítica. Você fala, olha, de repente você poderia cuidar... Vou falar uma crítica pra mim mesma. Cuidar na hora... Cuidar como que você vai falar. Você dá umas palavras que eu não gosto. Vamos falar isso. Por exemplo. Aí, é como você falar assim... Ai, você tá falando mal de mim. O ego, ele distorce as coisas de um jeito muito maior do que a coisa que é. Então, quando você faz uma crítica... E ela não precisa ser uma crítica violenta, pode ser uma crítica sutil. Nesse caso, eu falei aqui da... Bom dia, Ju. Como você está? Seja bem-vinda. Então, quando você faz uma crítica sutil... Não tô falando pra você apontar o dedo pra ninguém. Porque isso é muito feio. Mas, às vezes, você faz a crítica. Porque, dentro de um trabalho, a crítica é necessária. Então, é isso que, às vezes, o ego faz. Ele distorce. Tanto pra um lado, quanto pro outro. Então, esse cuidado, que na gravação é muito importante. E aí, não importa se a pessoa é atora. Atriz, se é professor. Eu gravei muito com professor, mas gravei com atores também. Eu sou atriz, né? De formação. Então, o ego é delicado de mexer. Mas é importante a gente entender como que ele tá. Pensar o ego nessa vertente é muito importante. Muito interessante. Porque você percebe até onde as coisas te pegam. Ah, se falar da minha imagem, eu não ligo. Mas se falar da minha voz, eu vou ficar brava. Isso acontece muito, né? De você ter uma coisa, seu calcanhar de Aquiles. Então, tal coisa eu não percebo muito. Mas outras me incomodam de uma forma forte. Então, isso é importante a gente entender. E pra isso, por isso que eu acho que gravação, vídeo e tudo mais, e a terapia tem a ver. Pra isso, você precisa se conhecer um pouco mais. Você precisa do autoconhecimento. Que é uma tecla que eu bato aqui faz tempo, né? Em muitos vídeos. Então, há pouco tempo atrás, eu tinha separado as duas vertentes, né? Eu tinha um perfil, você pode gravar. E tinha o Célia Rialves. Que Célia Rialves era mais pra terapia e tudo mais. E você pode gravar pra quem quer gravar. Aí eu resolvi juntar essas duas. Porque eu acho que tem tudo a ver essa junção. Eu, Célia, sou essa junção. Como que a gente pode fazer pra conseguir melhores resultados, tá? Todo mundo pode gravar. Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, eu não sei exatamente. O vídeo se tornou muito presente na nossa vida. Não só por conta da pandemia. Esse caminho já tava sendo galgado. A pandemia só acelerou esse processo. E claro que esse excesso de uso do vídeo pode ser bom, pode ser ruim. Eu nem vou entrar nesse mérito nesse momento. Mas a gente pode falar disso em outros momentos. A gente precisa pensar em cuidar com alguns detalhes, né? Eu vejo muitos vídeos. Eu gosto de vídeos e tal. E vejo muita gente não cuidando de coisas básicas. Por exemplo, o que é básico que eu penso no vídeo? Básico, básico, básico. A sua imagem tá mais cuidada possível. O que é o mais cuidado possível? Não precisa de uma luz profissional. De repente, né? Se você não tem. Não precisa de um super cenário. Eu tô aqui num cômodo da minha casa. Não tem nada de cenário gigantesco. Claro que eu cuido. Eu gosto de alguns detalhes. Mas não tem um cenário super trabalhado e tal. Nem tem uma luz profissional. Eu trabalho perto da janela. Então, a luz da janela vem... Eu uso uma luminária assim. Tem uma luminária aqui atrás. Mas não é uma luminária gigantesca. Nada disso, tá? Não é uma coisa simples. Pode ser um abajur. Como eu tenho ali atrás, ó. Tá vendo aquele abajur azul ali? Tá de dia. Não aparece muito. Mas ele funciona bem. Ele é bem forte até. Você pode usar um abajur. Existem aquelas luminárias. Tipo da Pixar, né? Que tem aquele... Aquela... Você pode ajustar. Pra onde pode se direcionar. Aquele tipo de luminária é bem bom. Né? Porque você consegue ajustar pra... Pra te ajudar. Só cuidar pra não estourar a luz. Isso é básico. O áudio. O áudio é importante a gente cuidar. É... É... Ontem eu tava vendo um vídeo até de um rapaz que tem um super conteúdo. Gosto muito do trabalho dele. Não vou falar aqui pra não, né? Causar nenhum tipo de incômodo. Mas... Ele tava falando no vento. Ele queria mostrar um cenário bonito. Um parque. Mas ele tava falando no vento. A metade do que ele falou não deu pra ouvir. E é esse cuidado que a gente precisa pensar ter. Né? Nem tudo... É... Dá pra gente... Nem ele tinha um microfone de chinchila. Que a gente chama. O que que é um microfone de chinchila? É um microfone. E aí em volta do microfone tem como se fosse um puff. Assim. Tem um... Como se fosse um bichinho de pelúcia. Que é fofinho. Assim. Tem um cabelinho. Então isso... Ele pôs isso pra cuidar do som. Mas quando tem muito vento aquilo não dá conta. E aí ele falava e andava e a gente mal podia ouvi-lo. E o conteúdo do rapaz é maravilhoso. Eu gosto muito do conteúdo daquele rapaz. Então, será que vale a pena você acabar com o seu áudio pelo ambiente? A gente precisa pensar e pôr na balança. O que que você quer falar? Se você tá em esportes radicais, uma coisa que estar na natureza é fundamental pra aquilo que você vai falar, aí a gente assume algumas coisas. Mesmo assim dá pra cuidar bastante, né? De ficar contra o vento, enfim. Então são as coisas básicas que eu vejo que nem todo mundo tem cuidado. Não precisa ser uma coisa cisuda, tá? Pode ser sempre um bate-papo, uma coisa leve. Mas alguns cuidados técnicos a gente precisa pensar em ter. E aí nesse caso, outro caminho que é importante a gente pensar, eu falo bastante aqui, é o foco. Qual foco a gente quer dar pro nosso trabalho? O foco é no conteúdo, o foco é na imagem, o foco às vezes é no áudio. Eu faço trabalhos que é só áudio, basicamente. Até apareça e tal, mas o áudio é mais importante. Então é ali que vai estar nosso foco. Porque tudo depende do que você quer passar. O que que é importante? Às vezes pra mim o meu conteúdo é mais importante eu cobrir minha imagem com outras imagens, com gráficos e coisas do gênero. Então ali que eu vou cuidar, ali que eu vou pôr o meu foco. Tá bom, gente? Então eram essas dicas que eu queria passar hoje, né? Eu penso que tem várias pessoas que me seguem, que eu dou dicas e tal, e que começaram a gravar e isso me deixa muito feliz, tá? Se você tem alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, quer começar a gravar, tem medo, escreve pra mim. Eu tenho muitas dicas valiosas, mas eu sei que você, de repente, tem uma pergunta que eu não abordei aqui ainda. Então faça a pergunta que você deseja, né? O que que você tá pensando em desenvolver? Que tipo de material que você quer fazer? Pra gente pensar nos cuidados, de repente, pro seu material. E cada tipo de trabalho requer um tipo de cuidado. Então é isso que a gente pode pensar agora. Todas as manhãs eu vou estar por aqui, tomando um cafezinho com vocês. E também quero responder questões, né? Perguntas e respostas. Quem tiver dúvidas, né? E quiser tirar, tô aqui pra isso, tá bom? Grande abraço fraterno e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto